E aí galera, vou compartilhar aqui um vídeo que tem aqui muito doido esse vídeo aqui, legal pra caralho E aí galera, vou compartilhar com vocês aí, 2020, a gente tem que compartilhar os vídeos pra aprender Gostei com o Spark ali embaixo, ele é minerador ali Aí jogou o Woblin ali, já fiquei sossegado né Segurou bem, bola de fogo já matou todo mundo ali e empurrou Dá uma fúria ali, fúria ajuda pra caralho ali ó E agora? Ficou assim, ele chininho, botar esse gigante lá em cima e se encerrava Olha lá, tinha que mexer pra caralho só A gente botou morteira ali, botei mais um Spark ali pra destruir tudo Aqui no outro está de baixo ali, botei mais um pouquinho Olha lá, foi de graça que bacana Não pegou no cara ali eu deixei de estreia torre né se eu sabia que eu ia deixar e olha só e a raza mesmo galera e aí eu gostaria muito espaço aqui atrás já não não é gigante aí não chamou não chamou a bazuca o cara vai para as três coro ali cara tá porra a gente já bebeu não deu tirem do esporte ligante chegou lá tira mano ó deu uma pancada ali ainda olá o mordeiro pega no espaço e agora foi mesmo que ele não caralho só porra o seguir atrás o patro aqui atrás né o gigante nem é para morrer mesmo se eu fosse tentar eu ia perder eu botei outra pode gerar uma torre ainda o gigante não chamou coisa ali o bicho é para as três coro ali cara é isso aí galera abraço aí pra todo mundo aí É muito lindo.